Que isso, que isso, tamo junto, tamo junto. Tamo amado aqui junto. A lupa já combina com o carro também. Rapaz, é muito estilo. Bora, hein, pai. Bora. Mas eu nunca vejo meu carro. Mas o cara do helicóptero é corajoso, porque olha quanto baixo ele tá passando. Primeiramente, que todos sejam muito bem-vindos mais uma vez no canal. E no vídeo de hoje, eu quero estar trazendo vocês junto comigo em uma saída de Califórnia pra nós irmos andar de barco e jet ski aqui em Orlando. O dia está simplesmente perfeito. Uma nuvem aqui, não tem bem dizer nuvem nenhuma. O tempo no final de semana, no final de semana passado, deu uma esfriada bem forte. Mas esse final de semana já tá normal. Então já estamos nos seus 21, 22 graus. Clima perfeito, não é tão quente. Maravilhoso. Então vamos tirar a Califórnia, vamos abrir a capota e vamos lá pro lago. E galera, caso você esteja chegando agora no canal, essa daqui é uma parte da minha garagem. Então essa daqui é a minha Ferrari 458 Itália. Aqui é a Califórnia que nós vamos estar saindo hoje. Aqui em cima nós temos uma BMW M6 E63, famosa com motor 5 litros V10, que tá sem escape, galera. Não é nem só o câmbio, não é sem escape. Esse V10 tá fazendo um barulho absurdo. E tem vídeo no canal tirando e acelerando esse carro sem escape. Então, sem mais delongas, vamos ligar a Califórnia. Califórnia tá limpinha também. Então isso é maravilhoso. Maravilhoso. E vai ser um cold start porque eu tava usando a macerate e acabei deixando a macerate na garagem, né? Pra ficar guardada. Então eu não liguei essa Califórnia hoje. Então, será um cold start key 4.7 V8. Aliás, 4.7 é macerate. Isso aqui é 4.3 V8. Aspirado, escapamento da tube. É perfeito. Então, pé no freio. Pressiona o botão. Maravilhoso. Escapamento tá limpinho, ó. Simplesmente fantástico. Então vamos deixar o carro dar uma esquentada. Vamos baixar com a foto. Vamos sair de casa. E agora, com o teto aberto, vamos sair de casa. Barulho dessa... Dessa Califórnia. Vamos sair de casa. Nada melhor do que nesse tempo tá saindo de carro conversível. E aqui, a temperatura ainda tá super fria. Mas mesmo a 2.000 giros, você dá uma reduzida. Barulho. Escapamento. Fenomenal. E aqui chegamos. Bora aí a Califórnia aqui na grama mesmo. Queria parar aqui, mas a vaga tava bem apertada. Mas olha aqui. Esse aqui é fenomenal demais. Vamos fechar o carro. Já vi que o pessoal tá ali. Rapaz, eu não sabia. O Tesla tá puxando o jet ski. Rapaz, esses carros elétricos. Essa tecnologia é absurda. E aqui, acabei de chegar. E na verdade, o Greg tá fazendo o clipe. Então vamos fazer... Vamos botar a Califórnia pra poder tá no clipe. Então vamos aqui dar ré. Rapaz, esse carro tem até câmera de ré. É moleza pra quem tá acostumado com o Ferrari, com esses carros esportivos. Tecnologia é simplesmente absurdo. Então vamos levar o carro lá. E vamos nessa. Qual o planejamento? Então, vamos fazer uma cena descendo aqui com a Braba, parando ali e indo pro jet. Tá show, tá show, tá show. Deixa o carro aqui então mesmo? Aqui mesmo. Tá show de bola. Que isso, que isso, tamo junto, tamo junto, tamo junto, que isso, cara. Eu tava gravando com a Preto e Miami, já vai dar um contraste com a Amarela. Animal, não. Tamo mais do que junto. A lupa já combina com o carro também. Rapaz, é muito estilo. O meu, rapaz, é óculos antigo da minha esposa que tava lá. Eu só quis mesmo pegar. Eu não compro esses negócios, não. Então, rapazinho. Show de bola. Rapazinho, a Califórnia tá limpinha, cara. Animal. Vamos embora, hein, pai? Bora. Mas eu nunca vejo o meu carro de fora, mas é bonita, cara. Pô, ficar bonita é demais. Sentada com o espaçador. Muito animal mesmo, cara. E o amarelo chama atenção, cara. A diferença realmente é gigantesca. Mar baixinha. Espetáculo. Lá vem a Califórnia. Fazer mais um take no clipe. A bichinha tá na altura certinha. Rapaz, o cara tá meio chateado ali. Ele não pode esperar dois segundos, não. Agora fizemos o take do carro e agora tá fazendo o take que vai lá pro jet ski, galera. E tem gente aqui, ó. E o dia, ó. Olha isso aqui. Olha esse porra do sol, galera. Rapaz, tá perfeito. E o clima, como eu falei, tá a 20 e poucos graus aqui enrolando. Então tá muito agradável, sabe? Você tá aqui no lago, tá ventando gostoso. E olha aqui. Pô, isso aqui é maravilhoso, ó, galera. Aí faz o placar pra não aparecer, tipo... Maravilha. Aqui as cenas, galera. Opa. Deu uma balançada. O que é pior que eu tô falando baixo? Nem precisa falar baixo. Porque não vai ter música no fundo. Galera, não tem como, não tem como pegar um dia melhor. Olha isso daqui, galera. Olha esse por do sol. Olha essa visão. Simplesmente perfeito. Mas é gravação com drone. Outra câmera aqui nesse jet ski. Então, bora lá. Porque provavelmente nós ainda temos uns 15, 20 minutos de sol ainda. Mais perfeito que tá ficando. Mas o cara do helicóptero é corajoso. Porque olha quanto baixo ele tá passando. Caramba. Ele tá passando bem baixo. Animal. Muito animal. Muito legal. Agora só não pode acertar o dronezinho. Porque olha ali o drone. Olha ali o drone. O drone até baixou. Ficou do lado. Ficou do lado. Olha, eu tava achando que ia dar problema. Porque quando eu vi aquilo, o dronezinho ouvindo. O dronezinho ficou até acuado. Porque ele falou, pô, eu achei que eu tava baixo. Mas eu falei, o cara... Não, eu achei, porra, eu tô aqui na área, aqui no ar. Aí veio um bichão do nada. E olha, eu não entendo. Eu sou completamente ignorante do helicóptero. Mas o helicóptero é bonito. Não, parece aquele lá do Neymar, velho. Uns 20 bilhões de dólares. Rapaz, eu não entendo nada não. Mas o que é bonito é bonito. Isso eu entendo. Fenomenal. E lá eles estão gravando... E lá eles estão gravando o clipe. Se anoitecer aqui de Califórnia, jogar a segunda, tento aberto. Esse barulho aqui é intoxicante. O chão dessa Califórnia. E freia, né? Isso aqui é gostoso demais, galera. Simplesmente fenomenal. Então, o vídeo de hoje é simplesmente fenomenal. Ferrari, jet ski. Hoje não rolou o barco, mas amanhã vai rolar barco. E eu quero estar trazendo o vídeo para vocês. Então, fiquem ligados no canal que no próximo vlog vai ter barco legal demais, sabe? Agora, eu tenho que reclamar que quarta marcha, terceira marcha, segunda... Isso aqui é gostoso demais, galera. Simplesmente fenomenal. Então, para poder terminar, precisa, né? Precisa. Então, vamos lá. Então, galera. Foi isso para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Desde já só tenho a agradecer a força e a audiência a todos. Até o próximo vídeo. Grande abraço. Entrando no condomínio, chega a esposa do meu vizinho, DGT3991 Mark II. Isso aqui é fenomenal. Porto da Califórnia. Lindo, né? Isso daqui é o Carrara White Metallic, né? Fenomenal. Tchau. Tchau.